Meus queridos irmãos, este vídeo é de grande importância para todos nós. Eu já havia colocado ele aqui no meu canal, mas muitas pessoas ainda não viram. Preparem suas velas bentas, não fiquem sem ter velas dentro de casa. Meus irmãos, nós estamos vendo o que está acontecendo com as hidrelétricas aqui no Brasil. Vocês podem pesquisar o que está acontecendo. Nós não sabemos o que vem pela frente. Meus irmãos, precisamos de duas luzes. A luz do nosso coração, que é a luz da fé acesa, e a luz das velas bentas. Preparem-se, escutem esse vídeo com atenção e compartilhem o máximo que vocês puderem. Testemunho do padre exorcista James Blount sobre os três dias de trevas A experiência foi totalmente inesperada. Eu estava dando um retiro paroquial em uma igreja na Geórgia. Assim que eu cheguei na paróquia com meu ajudante, que estava me levando até o Dr. David, nós saímos do carro e começamos a nos dirigir à igreja, quando então minha atenção foi direcionada para cima. Eu olhei para o céu antes de atravessar pelo estacionamento e fiquei assustado, mas agradavelmente surpreso, com a visão da própria Virgem. A Virgem Maria no alto do céu. Eu vi a Bela Mãe. Em minha comunidade, nós somos totalmente consagrados à Nossa Senhora. Todos os padres e religiosos, os diáconos e até mesmo os leigos. Fizemos isso por meio do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort. Nos preparamos por 33 dias e fizemos uma consagração total de nossas vidas. Nosso fundador era um verdadeiro filho de Maria, o padre Jim Falangão. Então, eu sou apaixonado por Nossa Senhora há muito tempo. Não apenas amando-a, mas apaixonado por ela. Particularmente, ela é como a mulher da minha vida. Ela é indescritivelmente linda, Nossa Senhora. A Madre Angélica uma vez disse que quando os anjos olham para Nossa Senhora, eles desmaiam, eles ficam sem fôlego diante de sua beleza. Eu anseio pelo dia em que todos conhecerão essa realidade da Monalisa de Deus. Maria é a Monalisa de Deus, a sua melhor criação. Eu tive a alegria de vê-la no ar, bem alto, sobre a igreja. Ela devia ser muito grande, porque eu estava bem abaixo no chão e ela estava no alto, no ar. Ela era tão grande. Eu basicamente vi o tronco de Maria, da sua cintura até o topo de sua cabeça. Ela era muito bonita e Nossa Senhora estava segurando algo em suas mãos. Agora, eu vivo na presença de Nossa Senhora todo dia. Então, não é que eu tenha ficado muito assustado, porque um católico verdadeiro vive no coração de Maria. Ela é a arca da nova aliança e nós moramos nela como num refúgio seguro. Então, eu não estava tão surpreso. Era como eu ficava quando o garoto, ao ir à cozinha e vi a minha mãe lá cozinhando. Eu ficaria surpreso ao ver minha mãe na cozinha? Então, eu não estava surpreso ao ver a mamãe lá em cima. Ela é a rainha do universo. Então, eu não fiquei assim tão surpreso, mas feliz. Eu a vi e ela estava segurando algo em sua mão. Era preto, era escuro. Eu disse, olha, eu não sei o que é isso que ela está segurando. Parecia ser curvado o que ela segurava. Parecia ser um rolo de alguma coisa nas suas mãos. Então, quando eu olhei para a mamãe, ela fez um movimento. E o que quer que fosse aquilo, começou a desenrolar. Então, eu percebi naquele momento que era um volume de um material, um rolo de tecido. E começou a se desenrolar de sua mão. Ela ainda estava segurando, mas ele se desenrolava. Então, eu o vi descer, virar e circular em torno do globo terrestre. Enquanto eu estava lá parado, eu o via circular todo o trajeto em volta da Terra e voltar para onde nós estávamos, na Geórgia, em segundos. Então, ele foi ao redor novamente e a alguns graus acima. E de novo e de novo, até envolver o mundo inteiro em seu tecido preto. E eu vi as seguintes palavras bem claras na minha frente. Eu vi as palavras em meu espírito. Blackout. Apagão. Então, a coisa toda desapareceu. Isso não me assustou em momento algum. Eu achei que isso foi muito interessante porque o Senhor nos disse para lermos os sinais dos tempos. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo porque Deus está se movendo. O diabo tem se movido há muito tempo. Ele está quase para receber a sua recompensa. A sua punição, muito em breve. E Deus trabalhará a sua vitória por meio de sua Santa Mãe. Então, nós precisamos estar sintonizados com o Espírito Santo e com a Santíssima Virgem. Então, aquilo desapareceu. Eu não estava totalmente surpreso porque eu sei das profecias dos santos, beatos e servos de Deus sobre a grande tribulação de um possível apagão e uma iluminação da consciência. Três dias de escuridão. Eu não sabia a que isso se referia. Meu primeiro pensamento foi sobre os três dias de trevas porque foi um blackout total do mundo mas também tinha sido outra profecia sobre o mundo inteiro. Ele seria reduzido por Nossa Senhora a uma forma de vida muito mais simples no mundo todo. E isso fala quase que diretamente de um colapso de todos os meios eletrônicos que faria você pensar numa bomba nuclear que alguns países têm até mesmo apontado para o nosso neste exato momento o qual não mataria ninguém diretamente mas destruiria todos os circuitos eletrônicos em toda a Terra. Então, em outras palavras, todos os celulares se desligariam, televisores e computadores. É provavelmente a melhor coisa que poderia acontecer no país hoje pois o nosso povo, os nossos adolescentes em particular estão sendo destruídos pelos eletrônicos. Então, se tudo isso for destruído nós teremos que voltar a uma forma de vida mais simples. Teríamos que começar a ler livros. Na verdade, olhar para os livros e cozinhar com o fogo. Um modo mais simples de vida que provavelmente inculcaria mais paz, mais sabedoria e mais virtude. Então, nós sabíamos que poderia referir-se a tudo isso também. Bem, eu terminei aquilo, a visão desapareceu, eu entrei e ministrei o dia de retiro. Eu saí com meu ajudante quando o Dr. David me trouxe para fora do carro. Eu só olhei para cima como por coincidência e vi aquilo tudo novamente. Então, cerca de seis horas depois, está ali Nossa Senhora no alto segurando o rolo de tecido preto e desenrolando em sua mão, desenrolando e cobrindo a Terra, circulando em torno de toda a Terra que ficou coberta em cerca de um minuto. E eu vi a palavra blackout e então desapareceu. Bem, quando Deus faz uma coisa uma segunda vez, Ele está como que colocando um sinal de pontuação, poderia-se dizer. Então, eu peguei isso e expliquei ao David o que eu estava vendo. David sabe que essas coisas acontecem, como diz a canção, grandes coisas acontecem quando Deus se une ao homem. Como diz a Bíblia, sinais e prodígios acompanhavam os apóstolos aonde quer que eles fossem. Bem, David então levou-me para a casa de um dos paroquianos dessa paróquia, onde eles tinham preparado um jantar para nós. Então, nós fomos para essa bela casa para jantar com aquela adorável família católica como uma forma de descansar após um dia pesado de trabalho. Assim que eu saí do carro, eu vi aquilo pela terceira vez. No alto, bem acima da garagem deles, no ar, estava a Mãe Maria. Dessa vez, um pouco mais perto, mas ainda grande. O material preto girando sobre o mundo inteiro e a palavra blackout. Então, três vezes num único dia, o Senhor me deu essa visão. Eu penso naquele versículo da Escritura que diz que um cordão triplo não pode ser quebrado. Então, essa foi minha interessante e inesperada experiência. Eu acredito que Nosso Senhor e Nossa Santíssima Mãe estavam me dando um aviso, não de modo particular, mas a mim como padre, como pastor de seu povo, para preparar o seu povo, já que vivemos em tempos excepcionais, muito excepcionais. Poderíamos dizer, muito honestamente, em tempos apocalípticos, em que Deus está se movendo e seu principal instrumento é Maria, os anjos e sua Santa Igreja. Algumas coisas muito grandes virão em breve e eu acredito que dará uma grande sacudida no mundo todo, incluindo a iluminação da consciência, a fim de que o mundo possa acordar e sair da escuridão e começar a se arrepender para caminhar na alegria da luz de seu Filho Jesus. E começar a repensar para caminhar na alegria da luz do seu Filho, Jesus Cristo.